Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos bem, com saúde, respeitando as normas de segurança. Então vamos lá. Vídeo aula 4, Contabilidade e Finanças. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a representatividade contábil. Nós vamos falar sobre a legalidade. Vamos falar sobre diário, razão, caixa, conta corrente. Todos esses livros são baseados na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações. Então esse acompanhamento vai ser um pouco teórico, mas em grande parte do momento eu vou mostrar qual é a praticidade da teoria. Então vamos lá. Apresentação. Segundo os princípios da contabilidade, a oportunidade e o registro são princípios. A escrituração deverá ser feita de imediato e corretamente independente das causas e sempre pelo método do valor original. Lembrando que os princípios mais se confundem como regras, pois suas observâncias e obrigações ensejam, inclusive, punições a quem deixar de aplicá-las. Dessa forma, podemos receber a importância da escrituração nos processos de controle financeiro fiscal da entidade. Isso quer dizer que se você não trabalhar da forma correta com os livros fiscais, a empresa pode ser multada. Se você faz um lançamento contábil errado, se você arrasura, a empresa é multada. Analisaremos com um maior detalhe a escrituração nos campos da legislação societária, tributária e profissional. Importante campo do meio empresarial. A escrituração contábil é a primeira e mais importante das técnicas contábeis, pois somente a partir dela que se desenvolvem as demais técnicas de construção, análise e auditoria. Sua finalidade é a de fornecer às pessoas interessadas informações sobre um patrimônio determinado. Então, hoje, lembrando que patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa avaliada em moeda. Lembrando que existem vários tipos de patrimônio. Todo fato da entidade deverá ser escriturado para esse fim. Devem ser utilizados livros contábeis que devem seguir critérios intrínsecos e extrínsecos, de acordo com a legislação. Princípios legais, ou seja, fatos contábeis e atos contábeis. Alguns livros são obrigatórios, tais como o livro diário, o livro razão, o livro caixa e o livro conta corrente. De acordo com o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Devem ser registros permanentes da empresa. Mesmo nós estando na era digital, na era da documentação digital, do sistema público de escrituração e etc., nós ainda trabalhamos com os livros fiscais. A história também orienta as questões contábeis. Por quê? A contabilidade de uma entidade deverá ser realizada, sendo que a pessoa, o titular jurídico, que possui a responsabilidade, como instituição ou agência, manter contabilidade não centralizada nele, devendo incorporar na escrituração da matriz os resultados de cada uma delas, conforme artigo 252. Isso quer dizer que, se hoje você tem uma empresa, se você tem uma filial, nada fica 100% vinculado na matriz. Você tem que diversificar. Cada unidade tem a sua contabilidade. Ok? As contas são regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativas às transações, serão eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis, conforme as sociedades. Voltando lá na contabilidade. Lançamentos, razonete, balancete de verificação, DRE e balanço. E o DRE desaparece, ou seja, apurar despesa e receita. Isso quer dizer que, automaticamente, a despesa e a receita desaparecem, porque estamos efetuando esse pagamento. As despesas e as receitas que não possam ser atribuídas às unidades, serão registradas na matriz para as unidades. Ficará a critério da administração. Isso quer dizer que eu posso comprar alguma coisa para uma filial e, por não ter o documento que possa ser encaminhado para essa filial, porque, de repente, a nota fiscal foi tirada na minha unidade, eu vou ter que contabilizar isso na minha unidade. Ok? O método utilizado para a escrituração contábil é o método das partidas dobradas, que eu já falei para vocês. Para cada débito, um crédito de igual valor. Para cada situação positiva, uma situação negativa. Tudo isso desenvolvido pelo Frade Luca Pacioli, em 1494. Neste método, todo lançamento deverá conter a origem e o destino do mesmo. Ou seja, para todo débito haverá um crédito de mesmo valor. E vice-versa. Então, nós entendemos que eu tenho dois aspectos aí, o quantitativo e o qualitativo. Isso quer dizer que uma conta, computador, eu tenho o equipamento, computador, e tenho o valor financeiro do computador. Então, eu tenho o aspecto qualitativo que, computador, quanto, quanto vale o computador. Desenvolvimento. Na escrituração dos livros contábeis, algumas formalidades devem ser observadas. Estas formalidades se dividem em dois tipos. Formalidades extrínsecas são as formalidades relacionadas à apresentação ou aparência dos livros. É como eu falei, o ato da atividade profissional. Formalidades intrínsecas são as formalidades relacionadas à escrituração. Propriamente dita. Não é somente o livro estar bem apresentável. Tudo aquilo que a empresa formalizou, comprou, vendeu, tem que estar devidamente registrada e anotada nos livros contábeis. Os livros de escrituração devem obedecer a um método de escrituração mercantil uniforme, em língua e moeda nacional, com individualização e clareza, ser escriturado em rigorosa ordem cronológica, diário, cada dia e cada hora tem a sua atividade. Não conter rasuras, emendas, entrelinhas, borrões ou rachuras, espaços em branco, observações ou escritas à margem. Tudo tem que ser muito bem escriturado, muito bem analisado, muito bem feito. Esse é o princípio da grafologia. Escreva bem e terás uma boa imagem. Para a contabilidade a mesma coisa. Eles são criteriosamente rigorosos. Só que na contabilidade informatizada, a contabilidade que é feita através da informática, pelos computadores, etc., esse princípio fica tranquilo, porque você geralmente registra qualquer atividade contábil em Arial ou Time, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos conhecer um dos livros, o livro diário. O livro diário, assim como o Razão, são os principais livros da contabilidade. O diário registra todas as operações que envolvam o patrimônio da empresa, no decorrer de um período. Já ouviram falar de diário, aquele livrinho que nós anotamos o nosso dia a dia, a mesma coisa para a contabilidade. Só que nesse caso, nós registramos documentos, notas fiscais de compra, de venda, entrada e saída de dinheiro. O livro diário, ao contrário do Razão, deve ser autenticado e é de uso obrigatório. É um livro que se registra todas as operações contábeis das entidades. Lembrando, a entidade econômico-administrativa empresa, em ordem cronológica e com a observância de regras, como as suas folhas numeradas, sequencialmente, e serão lançados os atos ou operações da atividade, que altere ou possam vir a alterar a situação patrimonial da empresa. O livro diário deverá conter o tempo de abertura e encerramento. Além de tempo, também tem que ter um termo, tá? Tem que registrar a data correta e esse termo de abertura em encerramento, a ser submetido ao órgão competente do registro de comércio, indústria, receita federal e etc., dentro do prazo previsto na legislação, sob pena de multa prevista no imposto de renda. Lembrando que toda a atividade é baseada em exercício social. Poxa, professor, o que é o exercício social? Compreende do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro daquele ano corrente. Livro Razão Após lançamento no diário, o registro contábil é desdobrado e lançado. Conta por conta, em livro ou jogo de fichas denominado razão. Razões e proporções. Razões de débito, razões de crédito. Valores de débito, valores de crédito. Lembrando, debita pela entrada e credita pela saída. Debita pela compra, credita pela venda. O lançamento no livro Razão é muito importante para as empresas, pois, com a totalização individual das contas, possibilita saber a qualquer momento o saldo de cada uma delas. Com esses dados fornecidos através da escrituração do livro Razão, temos o controle do patrimônio. E essa informação traz resultados positivos para melhor administrar as organizações empresariais. Vamos conhecer agora o livro Caixa. O livro Caixa é aquele livro que controla a entrada e saída de dinheiro. É a mesma coisa que Caixa de Comércio? No comércio ele tem o Caixa que controla o dinheiro que entra e que sai. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um livro de registro. Aqui na contabilidade só registramos. No mercado, Caixa é para controle de entrada e saída de dinheiro. Mas também registra. Hoje, com sistemas, com sistema público de escrituração digital, é mais fácil ainda. O livro Caixa é um documento que pode ser utilizado nas atividades de uma empresa e de qualquer ponto em que se efetuam os registros de entrada e saída de dinheiro. É o que proporciona um auxílio na escrituração contábil. Com o livro Caixa ficam registrados os recebimentos e pagamentos de um período diário, mensal ou anual. Com os pagamentos a fornecedores, por exemplo. As empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas por lei a declararem os valores do seu fluxo de Caixa. Por isso, é importante que o fluxo de entrada e saída sejam bem organizados, constantes, diários. Este documento contribui para o controle do fluxo monetário, movimento de dinheiro, de um negócio, mas também pode ser utilizado em finanças pessoais ou familiares. Como fazer um livro Caixa Para montar um livro de registro de Caixa é possível utilizar planilhas em papel ou até mesmo na ferramenta do Excel. Qualquer computador você pode construir um livro Caixa exibindo as informações que identificam este documento. Por exemplo, podemos criar um livro Caixa que contenha as seguintes colunas. Primeira coluna do livro Caixa, data. Segunda coluna, histórico. Terceira coluna, entrada. Quarta coluna, saída. Quinta coluna, saldo final. E o mais importante de tudo, sempre, sempre, colocar autossomatório em todas as contas que você fizer. Você dá o comando, você cria a fórmula no Excel e você dá o comando para que assim que acabar valores, as colunas fazerem a autossoma. Bom, vamos lá. Data. É preciso identificar as datas para melhor controle do fluxo de Caixa da empresa. Além disso, é possível separar em diferentes planilhas diárias caso o fluxo diário seja muito intenso. Histórico. O histórico é um espaço reservado para que sejam identificados os motivos da transação. Como exemplos, pagamento ao fornecedor, recebimento de fornecedor. Entrada. Os fluxos de entradas identificam os recebimentos que a empresa possui no período em dinheiro ou em débito em conta. Isso quer dizer que todo o dinheiro que entra vai sendo anotado. No final do dia, você soma tudo e você vai saber todo o valor que entrou. Às vezes, entra muito dinheiro. É aquele momento que, geralmente, o gerente, o encarregado ou os chefes de Caixa fazem sangria. Ou seja, você tem mil reais no Caixa, aí ele tira oitocentos, deixa duzentos reais para troco e assina um recibo de que tirou oitocentos reais. Então, quando você fechar o seu Caixa, você vai somar duzentos que ficou de saldo, oitocentos que levou para depositar e o restante que entrou depois. Aí você fecha o seu Caixa, sempre deixando um saldo de um dia para o outro. Quando você for fechar tudo no final, aí você vai contabilizar. Foi depositado oitocentos, ficou duzentos no Caixa, mas entrou mais setecentos. Então, o meu total era mil e setecentos. Oitocentos depositado, com mais duzentos que ficou, com mais setecentos que entrou. Então, mil e setecentos. Então, a empresa faz uma sangria de mais setecentos, vai depositar mais setecentos e vai deixar um saldo para o dia seguinte de duzentos reais para troco. Saída. Os fluxos de saída identificam os valores que são pagos por parte da empresa no período indicado. em dinheiro ou em crédito em conta. São as saídas de dinheiro. Da mesma forma que entra dinheiro, sai dinheiro. E o procedimento é basicamente o mesmo. Você tem que ter recibo para comprovar as saídas de valores. Saldo final. É importante identificar o saldo que indica a diferença entre as entradas e as saídas. Este resultado é quando a empresa tem em caixa no momento. Exemplo. Registrei mil e setecentos reais de entrada no final do dia. Digamos que a empresa teve saídas que totalizaram quinhentos reais. Então, o meu valor de saldo é mil e duzentos reais. Ok? Por isso que é bom o sistema ter um auto-soma. Porque quando chegar no final do dia, quando você estiver fechando o seu caixa, você encerrar, o sistema vai somar todas as entradas e todas as saídas e dizer qual foi o saldo que ficou. Livro conta-corrente. A conta-corrente ou conta-a-ordem é uma conta de depósito mantida num banco ou em uma instituição financeira por uma pessoa física ou jurídica. por uma pessoa ou um sócio ou na conta da empresa com o propósito de segurança e rapidez de acesso à demanda através de uma variedade de diferentes canais. Conta-corrente designa também um contrato mediante o qual duas pessoas jurídicas que têm relações mercantis acordam sem conceder créditos de forma recíproca sendo apenas pago o respectivo saldo no final de determinado período. Isso quer dizer que você deposita seu dinheiro no banco. Registrou a entrada você lança a entrada deu saída você faz a saída se sobrar dinheiro o banco libera se não sobrar o banco não libera ok? Então o banco vai controlar o teu dinheiro que entra e o teu dinheiro que sai. o termo generalizou-se no meio contabilístico passando a ser usado como o sentido do extrato da conta ou seja uma listagem dos movimentos de débito e crédito registrados pela contabilidade numa conta qualquer em determinado período. Hoje com os smartphones e com os computadores hoje você tem contas virtuais você pode efetuar pagamento via movimentação de dinheiro uma série de fatores para facilitar a tua vida inclusive pagar contas pelo smartphone e pela internet por meio da conta bancária é possível depositar ou retirar qualquer quantia em dinheiro a qualquer número de vezes sujeito a disponibilidade de crédito lembrando que empresas grande parte das vezes está dando muita saída então o gerente trava entra em contato com o diretor para saber se essas saídas estão autorizadas receber salários depositados pelo empregador isso quer dizer que é aquilo que facilitou hoje a vida do trabalhador é o pagamento dele antigamente ele recebia em cheque ou em dinheiro e tinha que sair igual um doido fazer compra hoje não hoje ele trabalha a empresa abre uma conta corrente para ele onde ela deposita automático então todo final do mês em vez dele no banco isso é errado você sacar o dinheiro todo do banco não você vai lá com o teu cartão de débito com o teu cartão de crédito ou perdão com o teu cartão de débito e faz as compras os pagamentos tudo no cartão de débito sem a necessidade de ficar andando com muito dinheiro na mão ok e dependendo do banco você tem biometria você tem cartão ok você tem diversas outras formas de sacar dinheiro de movimentar operações financeiras certo livro conta corrente eu botei um modelo para vocês aí com três operações de depósito e três operações de saque então eu coloquei número um depósito então entrou um crédito entrou um crédito de três mil tá para que banco 001 que é a caixa econômica federal aí está o número da conta então eu sei que foi feito um depósito de três mil na caixa econômica federal tá por essa conta saque eu fui lá com o cartão da empresa e fiz um saque saquei mil reais dessa mesma conta então tinha três mil tirei mil fiquei com dois mil de saldo no mesmo no outro dia eu fiz um depósito no mesmo dia de cinco mil então tinha dois de saldo com mais cinco sete mil ok então pensando se eu tenho sete mil tá estão na conta da empresa nessa mesma conta nesse mesmo dia ou no outro dia eu saquei mais mil reais então sete menos um seis mil ok fiz um depósito de quatro mil então a empresa tinha seis com depósito de quatro a empresa ficou com dez mil e no último dia ou no mesmo dia eu saquei mais mil reais então a empresa tinha dez mil ficou com nove mil de saldo seja no mesmo dia ou em determinado período então vocês podem observar aí que é bem simples esses registros essas anotações livros sociais fiscais e bancários livros sociais exigidos para as sociedades que se enquadram na lei 6.404 lei das sociedades por ações registro de atas registro de presença de acionistas registro de atas de reunião registro de ações normativas que requerem normas registro de transferência de ações ou seja saiu um acionista entrou outro ou um acionista comprou as ações do outro registro de parte beneficiária e registros das debêntures então todos esses registros são registros sociais fiscais e bancários detalhe o administrador o gestor ele não é obrigado a conhecer nenhuma dessas transações isso é uma ideia para quem for seguir na área contábil vocês tem que ter esses mínimos conhecimentos livros sociais fiscais e bancários segundo livros fiscais que são exigidos pela legislação fiscal que são apuração de lucro real razão auxiliar que é um livro de rascunho registro de entrada de mercadorias registro de saída de mercadorias hoje isso tudo está simplificado com os softwares de administração registro de controle de produção e estoque registro de impressão de documentos fiscais tudo aquilo que eu imprimo por exemplo quando eu vou emitir uma nota fiscal eu vou clicar lá gerar DANF gerar documento de autenticação de nota fiscal eletrônica essa nota fiscal vai na receita federal e volta e quando ela volta ela volta autenticada então se ela volta autenticada ela volta autorizada pela receita federal ok registro de impressão registro de apuração de ICMS IPI e ISSQN vamos lá ICMS imposto de circulação de mercadorias e serviços é um tributo ou imposto estadual IPI imposto de produtos industrializados é um imposto federal ISSQN imposto sobre serviços de qualquer natureza esse é um tributo municipal então todos esses tributos antigamente nós tínhamos que anotar um por um quando era emitida a nota fiscal anotava lá no livro fiscal os valores de cada um hoje não quando o sistema emite uma nota fiscal ele já manda o valor esses valores de tributo se tem incidência ou não se deve ser descontado ou não e esses valores depois são somados no sistema eu tenho lá no sistema tá o registro de ICMS vou lá no software clico lá registro de ICMS aí aparece todas as notas que saíram e todos os ICMS e todas as notas e no final tem auto soma então é em cima daquilo que eu vou pegar aquele dinheiro depositar na conta de cada segmento desse tá eu preencho uma guia tá geralmente uma guia destinada ao ICMS ao IPI ao ISSQN uma guia para a prefeitura para o governo federal para o governo estadual e deposito esse dinheiro legal livros sociais fiscais e bancários agora vamos falar sobre livros bancários e trabalhistas eu tenho caixa que é o controle de entrada e saída de dinheiro eu tenho o controle bancário que é alguns livros de controle de entrada e saída de operações bancárias eu tenho registro de duplicatas que hoje todos nós conhecemos como boletos título duplicata boleto eles tem a mesma finalidade eles são a cópia da nota fiscal e eles tem um determinado valor específico registro de empregados eu tenho que ter um registro que vai para o ministério do trabalho que vai para os órgãos legais dizendo quem são os funcionários quem são nossos funcionários que são atuantes ok bom agora vem a parte gostosa os exercícios efetuar as definições registradas no caderno fotografar e registrar no grupo então depois que você faz o exercício você bate uma foto e depois envia essa foto para o grupo e no grupo eu faço depois a correção então vamos falar um pouquinho qual a finalidade dos livros abaixo então você vai falar da finalidade do caixa da finalidade do conta corrente da finalidade do livro fiscal do ICMS eu disse para que serve o ICMS do livro razão do IPI do livro diário e do livro do ISSQN hoje professor mas o que é ISSQN? acabei de falar para vocês é só voltar um pouquinho que você vai saber ISSQN imposto sobre serviço de qualquer natureza e caramba falei então não adiantava nada voltar isso quer dizer que hoje as atividades contábeis elas são muito específicas elas requerem muito estudo elas requerem muita participação então em relação às atividades contábeis elas são muito teóricas você tem que ler muito para depois você colocar em prática não adianta você tentar utilizar uma Smart TV antes de você ler o manual de instruções porque pode ter uma série de informações que você desconheça a mesma coisa são os celulares são os equipamentos então tudo tem a sua normatização a mesma coisa é a contabilidade legal então para encerrar nossas atividades não esqueçam estamos num momento delicado precisamos ficar em casa precisamos ouvir as determinações do governo vamos participar de todas as atividades aqui do curso vocês ouviram que nós tivemos que fazer uma reformulação estrutural muito grande em relação a tudo que vocês estão vendo hoje para vocês terem uma ideia as faculdades que eu trabalho eu também estou fazendo aulas assim existem faculdades que já estavam investindo em AVA e a faculdade presencial que eu trabalho presencial que nem no curso eu também estou fazendo do mesmo jeito imprimindo fazendo a videoaula preparando a videoaula explicando a videoaula e depois enviando em determinados horários agendando as atividades legal então vamos continuar vamos fazer e em breve a gente vai ficar junto legal grande abraço a todos e saúde e aí Obrigado.